Olá Recomendadores Aqui é o Romeu do Recomendationbook.com E hoje eu vou fazer o review do afiador É de ângulo É RUICSIM PRO Bom, essa aqui é a caixa Que veio aqui Veio lá da China Parece que os caras vieram Jogando bola com a caixa Como no filme do Ace Ventura A caixa vem toda detonada Aqui dentro A caixa está vazia Toda mastigada Toda arregaçada a caixa Mas Não chegou nada quebrado Bom, mais ou menos quebrado Vou explicar daqui a pouco Bom, esse aqui é o sistema de afiação RUICSIM PRO Aqui Estão as pedras aqui De mais grossa para mais fina O Sharp O marcador Para marcar o fio da faca Para você ver se você está afiando certo E essa garrafinha aqui Eu não tenho certeza Que tipo de óleo que vem aqui dentro aqui Mas ela veio vazia Veio tudo derramado lá dentro da caixa Quer dizer, quando a caixa chegou Estava tudo seco já Mas derramou tudo dentro da caixa Então essa garrafinha vem vazia Eu não tenho certeza Não tenho certeza do que tinha nessa garrafinha Aqui Essa toalhinha veio junto aqui E aqui o manual Agora, se você já Procurou esse afiador aqui na Jade Gate Na Gearbest Ele deve ter visto A propaganda daqueles caras lá Nós vamos enviar o marcador O outro cara não vai Nós vamos enviar o manual em inglês O outro cara não vai Esse aqui é aquele afiador daqueles caras lá Que fala isso Nós vamos enviar o manual em inglês O outro cara não vai Bom, o manual Vem só em chinês, ó O manual vem só em chinês, ó E a única coisa que deu para entender aqui Foram os ângulos aqui 10, 15, 20, 25 e 30 Essa foi a única coisa que eu consegui entender no manual Manual todo Vem em chinês Não em inglês Não em inglês, como eles disseram que ia enviar Bom, é... Primeiramente, é... Todas as especificações para esse produto Estão na descrição do vídeo Especificações são chatas E elas ocupam muito espaço no vídeo Então, se tiver alguma especificação Eu deixei na descrição do vídeo Com um link para comprar o produto Em caso você tenha interessado Mas eu já vou avisando já Eu não recomendo esse produto Bom, esse aqui é um afiador de ângulo, certo? Agora, o que eu acho desse produto Por que eu não recomendo esse produto? Bom, esse afiador aqui, certo? Ele ocupa muito espaço na mesa Ele remove uma quantidade muito grande de metal da lâmina Certo? E pelo menos a primeira vez Ele remove Eu acho que da segunda vez que você afiar Vai remover menos Você não vai usar a pedra mais grossa todas as vezes Da segunda vez você vai usar uma pedra mais fina Mas é Ele remove muito metal da lâmina Esse afiador Ele ocupa muito espaço na mesa E ele é muito difícil de usar Então ele não compensa Com um fio muito bom Bom, eu comprei esse afiador Porque eu queria um fio de navalha, certo? Eu queria um fio ainda mais afiado Do que o Lansky Turnbox meu Certo? E eu queria um fio espelhado Esse canivete que construiu o Pro-Lite Foi afiado com esse sistema de afiação aqui E colocou esse fio aqui Colocou esse fio Então é... Pra mim não está muito afiado esse fio É um fio utilitário Que corta papel e tudo Esse sistema de afiação Ele vai deixar a faca sua afiada Mas não é a afiação que eu queria Certo? Eu realmente queria afiado Eu queria mais afiado do que navalha Com fio espelhado E se você está pensando em comprar Esse sistema de afiação Você provavelmente está pensando em comprar Esse sistema de afiação Porque... Porque o original O Edge Pro Apex é muito caro E eu já vou avisando Já que esse sistema aqui Não vai fazer a mesma coisa Que o Edge Pro Apex O Edge Pro Apex Se não me engano custa uns 400 dólares Esse sistema aqui custa por volta de 100 reais Comprando direto da China Então esse sistema aí não é a mesma coisa Que o Edge Pro Apex Para a quantidade de espaço Que ele ocupa na mesa A quantidade de espaço Que ele ocupa na mesa A dificuldade de utilizar ele E a quantidade de metal Que ele remove da lâmina Eu acho que não compensa O fio que ele coloca Ele não colocou o fio espelhado Que eu esperava que fosse colocar E para mim A afiação não está satisfatória Eu queria Ainda mais afiado Do que uma navalha Eu queria realmente Realmente afiado mesmo Então para mim A afiação que esse sistema coloca Não é satisfatória E não colocou o fio espelhado Que eu queria que colocasse Bom, então acho que eu falei tudo então Esse sistema aqui Ele é meio preço Meia qualidade Meio preço Meia qualidade Entendeu? Não espere que vai ser a mesma coisa Esse sistema Que o Edge Pro Apex Ele vai colocar um fio utilitário Na faca sua Mas não vai colocar um fio espelhado Que talvez você queira Que nem eu queria Não vai colocar um fio espelhado E não vai ser lá um fio Muito, muito afiado Rasgou aqui É afiado Mas não é o fio que eu queria Não é o fio que eu queria Então esse sistema aqui não é recomendado Não é recomendado Meio preço, meia qualidade É o que esse sistema entrega Bom, então é isso então Aqui foi o Romeu do recommendationbook.com Qualquer dúvida poste aí no comentário Obrigado por assistir E até mais